Para já temos a dupla Quechadinha e também o Loureiro de Barcelos. Eles vão cantar, obviamente, Ponte da Barca e Barcelos. Ponte da Barca e Barcelos. Quechadinha não está a rasca, Eu prometi vinha, Hoje já ponte da Barca. Anda daí, meu Loureiro, Anda daí, meu Loureiro, Que o é cantar fácil greve. Eu é cantar fácil greve, Tu tens o ramo estragado, Nem pode vinha dar-lhe o zero. Saudações a toda a gente, Saudações a toda a gente, Cá chegou mais um artista. Cá chegou mais um artista, Para saudar Ponte da Barca, E a São João Batista. Oh, gente do Alto Minho, Oh, gente do Alto Minho, Um abraço vos dou eu. O Loureiro de Barcelos, É assim desde que nasceu, Criou-me a samba de polras, Para saudar São Bartolomeu. Obrigado. Muito obrigado. Eu nem sei o que me riu, Eu nem sei o que me riu, São cantigas interessantes, São cantigas interessantes, Eu quero mandar um abraço, Para todos os imigrantes. Meu coração adivinha, Já me conheceis há muito, Meu coração adivinha, Hoje a cantoria não prestava, Se não viesse o queixadinho. Já conheço a ladainha, Já conheço a ladainha, Louvado seja o senhor, Louvado seja o senhor, Conheço-te queixadinho, E sei bem o teu valor, Isto estava mais ou menos, E agora ficou pior. Mas deixa passar quem passa, Mas deixa passar quem passa, Faz as quadras com rima, Faz as quadras com rima, Porque eu sou do Baixo Minho, E hoje subi cá acima, Vamos entrar no teore, Para ser bonita a doutrina, Entre o Conselho de Barcelos, E as terras do Ponte do Lima. Ah, Barcelos, ah, Barcelos, Ah, Barcelos, Ah, Barcelos, Sei o que lhe estou a cantar, Sei o que lhe estou a cantar, E ponte de lima é o espelho, Pode Barcelos se pentear. Ah, Barcelos tem fraca fama, Barcelos tem fraca fama, E o povo já deu por ela, E o povo já deu por ela, Isto se calhar deram-lhe precária, Ou fugiu da casa amarela. Deu o sol na biela, Deu o sol na biela, E nem nisso tens valor, E nem nisso tens valor, E essa tua inteligência, Louvado seja o senhor, É que a casa era amarela, E agora mudou de cor. Mas já que falastes nela, Mas já que falastes nela, E eu vou-te dizer a ti, Olha na casa amarela, Já tanta gente lá via, E tu fostes de lá a curar, E para hoje cantares-lhe aqui. Eu faço o que não estou a ir, Eu faço o que não estou a ir, Porque eu não sou aprendiz, Porque eu não sou aprendiz, E tu não é classe de tolo, O povo é o nosso juiz. Sobre a casa amarela, A casa calva e se aproveita, Se o queixadinho lá estive, Já te deixei a cama feita. Pouco ou nada se aproveita, Pouco ou nada se aproveita, Eu sei a tua mania, Olha para-me queixadinha, Eu ponho a escrita em dia, Quando passaste em Barcelos, Deixaste a casota vazia, Não digas mal da terra, Não digas mal da terra, Ao toque da concertina. Ao toque da concertina, Nós temos grandes artistas, Barcelos, Elo e Safina, Foi lá feita a senhora das doores, Para vir para a Ponte do Lima, E agora pega. Ah, já vim dos meus amigos, Eu hoje subi cá acima, E na canta não sou tolo, E na canta não sou tolo, Quem dizia que Barcelos quer melhor, Deve estar doente ou tolo. Os indepante de Lima, Os indepante de Lima, Os indepante de Lima, Que vus fica na lembrança. Que vus fica na lembrança. Tu tomaras lá a viver, mas não te dão confiança É tão curto de lembrança, é tão curto de lembrança Estamos os dois paralelos Estamos os dois paralelos, a gente da minha terra Constrói e destrói castelos Quando queres uma galadela, vais a um galo de barcelos Regiu só o queixadinho, até os campos são belos E eu sou o queixadinho E eu sou o queixadinho, como é que me cheiras a galo Eu faro e és galinho Mas tu diz a esta gente, mas tu diz a esta gente Vós para aí por mim que eu já vou Oh laureiro tens em beija e querias ser quem eu sou A festa não acabou A festa não acabou Nem tens paleio para mim Nem tens paleio para mim Não é queiras inteligentes Que é para não cantares assim Tu és dos artistas fracos E dos fracos ficas para o fim Agora toma queixadinha Eu sou o rapaz dos novos Ele chamou-me galinha Quero-me vir a palpar o jovem Está na regra do cantar Eu grito por São Cristóvão Está na regra do cantar Isto com respeito aos ovos Vai sem a linha deitar Ah laureiro, ah laureiro Ah laureiro, ah laureiro Escuta, venha com certina Escuta, venha com certina Eu tenho baidade que moro Na vila de Pontos do Rio Não percebo a tua rima Não percebo a tua rima Nem conheço o teu caminho Nem conheço o teu caminho Quando a coisa não te agrada Tu até falas baixinho Mas vamos devagarinho Que isto vai da noite para o dia O laureiro de Barcelos Nunca quis fazer fantasia Mas hoje vim cantar contigo Seio-me tão fraca, querido Já tiraste-se o casaco Já tiraste-se o casaco Assim é que a notoria interessa Ele já está a adivinhar Que vai ser o bombo da festa São duas para cada um Olha bem para o queixadinha São duas para cada um São duas para cada um É que tu cantas três e quatro E eu fico em jejum Já conheço-te o cará Já conheço esse zunzum Já conheço esse zunzum No norte de Portugal No norte de Portugal Mas olha, eu vim para a festa Ai, se a festa é real Eu só queria começar Que é para tu não ficares mal É que Barcelos e Ponte de Lima Barcelos e Ponte de Lima Fica a meio de caminho Fica a meio de caminho Eu não sei o que se passa Toca certo, meu aijinho Vamos lá dar um jeitinho Não queiras bater record E vê se toca certinho Para cantar sair melhor Não digo mal, Barcelos Eu sou quem bate o record E quem não sabe não vem cá Quem não sabe não vem cá Os de Barcelos estão tristes Por um Loureiro Morala Eu nunca fico vermelho A cantar ao desafio Eu nunca fico vermelho Tu ainda não destes por ela Que és a vergonha do conselho É feito de um ser velho É feito de um ser velho Que já num balumbim tem Num balumbim tem Num bailado nenhum Nem dá a beza em ninguém Ela só fala dos outros Não vê os defeitos que tem Mas vamos devagarinho Mas vamos devagarinho Que é cantar que não se encerra Que é cantar que não se encerra Eu vim aqui para brincar Não te queria fazer guerra É que a ti ninguém te conhece E eu sou rei na minha terra Eu já sei que és bom rapaz Eu sou de fraca timpana E eu sei que és bom rapaz E eu sei que és bom rapaz Eu também não queria a guerra Somos os senhores da paz Mas agora meus amigos A gente que me escutou Queixadinha camarada Queixadinha camarada Profundamente o tempo foi pouco E nós não dissemos nada Mas a noite está animada Mas a noite está animada E tu hoje me comprovas E tu hoje me comprovas É que se eu tivesse tempo Ia-te dar duas salvas Nós não há em Barcelos Temos as cruzes Boste onde diz as feiras novas São duas festas bonitas São duas festas bonitas Feitas com muito carinho Feitas com muito carinho E agora eu disse que não É verdade É que o homem queria a guerra Deixou-me quase a cantar só sim E o homem queria a guerra E o homem queria a guerra Olha que as nossas feiras novas São um símbolo da minha terra E o queixadinha não chora Amanhando nas feiras novas E o queixadinha não chora Mas há um ditado que é certo Os palhaços vêm de fora Já te estás a ver à Nora Já te estás a ver à Nora E de barriga vazia E de barriga vazia É que prática tens pouca E és pior na teoria Não fosses os que vêm de fora Lá a festa nunca abria Já que falaste em palhaços Já que falaste em palhaços Está a festa quase acabada Mas sabes que este Loureiro É uma pessoa animada Até vim de gravata vermelha Só para tu fazeste a orada Oh Loureiro Camarada Oh Loureiro Camarada Eu vou olhar para o teu rosto O vermelho é a cor do sangue E tu já estás com desgosto A verdade justifica Ela com um vestido curto Ela hoje está tão bonita Vai-se embora ao queixadinha Vai-se embora ao queixadinha Mas nunca perco a coragem Vai-se embora ao queixadinha Ou hoje está de após imigrante Quando forem para o aviás Gostei da tua mensagem Gostei da tua mensagem E foi na hora exata E foi na hora exata Já sabia que o queixadinha O queixadinha Ainda nos dá a cor saca Eu queria palmas para a câmara E para a rádio barca E este toque é que se faz Este toque é que se faz Eu nem sei o que me deu Um abraço Um abraço para o presidente Sabi-vos que eu abro Já se acabou o tempo Já se acabou o tempo Mas não é o meu costume Agora é que eu queria cantar Eu tenho a panela Tenho a panela ao louro Ao loureiro, ao loureiro Digo isto és freguês Mas isto fica lembrado Vou-te encontrar outra vez Sou cidadão portugues Sou cidadão portugues Gosto das quadras do rima Se me encontras outra vez Vai ser em ponto do rima Meus senhores eu vou-me embora Vou sair da vossa frente O toque não ajudou Mas o jeito é sorridente Que São Bartolome Eu bem digo Dei a bênção a toda a gente Obrigado Sejam felizes Boa noite Obrigado Obrigado Até já se Deus quiser Foi só para aquecer a primeira parte Muito obrigado Escobalé Eu agora estava a aquecer Mas uma coisa é certa Eu nunca vi Uma coisa tão linda Gostou melhor Ora eles vão acabar o aquecimento Ali embaixo do palco Penso eu, penso eu Ora...